Ao lado dos meus, trocando juras de amor Você é o meu mundo de paz Meu bem, eu só queria dizer que eu Quero viver sempre ao lado dos meus Trocando juras de amor Você é o meu mundo de paz Maria, eu não encontro palavras para te dizer Que ninguém do mundo jamais de amor continue a ver E eu confesso que quando o seu coração bate junto ao meu Parece até duas pedrinhas de venante, meu amor É por isso que eu tive Meu bem, eu só queria dizer que eu Quero viver sempre ao lado dos meus Trocando juras de amor Você é o meu mundo de paz Você é o meu mundo de paz Eu tenho o meu mundo de paz Eu tenho o teu mundo de paz Primeiro, eu tenho o teu mundo de paz